Olá a todos, vamos continuar a aula, hoje vai ser a aula 2, do meu manual dançarino. Vamos lá, vamos continuar no tópico dançarino, professor e coreógrafo. O dançarino precisa saber mais que treinar, mais que dar aula, mais que coreografar. Aquele que quer se especializar na dança como profissional tem que saber mais que dançar com o corpo. Por que isso aqui? Porque estamos falando de carreira. E carreira significa pagar conta. Então é simples assim. Então nesse tópico aqui eu vou direto ao ponto. Mais tarde eu explico a diferença entre ser artista, numa forma poética e filosófica, e ser um artista trabalhando para a sociedade. Trabalhando para a sociedade significa que tem que ter retorno financeiro. E é nesse ponto que a gente está aqui, no ponto prático. Bom, então ele tem que saber mais que dançar com o corpo. Nem precisa. Essa pessoa precisará dançar com as palavras. Tem que saber falar dela mesma. Ela terá que saber dançar com as instituições. Ela terá que aprender a dançar com o comércio e principalmente com os governos e setores privados. O que é isso aqui? É isso que uma galera chama de business. Entendeu? Tem que saber fazer isso aqui. Tem que saber fazer isso aqui. Não tem... Não tem... Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não tem outra solução. Não tem uma solução. e praticar isso durante toda a sua carreira e isso vai baixar os seus recursos e você só tem a ganhar. A diferença é que você vai ter mais trabalho como qualquer pessoa no mundo, em qualquer profissão. Você é mestre de você mesmo, então tem que saber. Esse aqui que eu estou falando, que eu estou expondo, não é uma questão de opinião. Entenda isso, não é uma questão de opinião. Não tem outra saída. Beleza? Vamos continuar. Compreenda que todos serão potencialmente seus clientes. Aqui até eu uso a palavra cliente. Cliente aqui é traduzido em português para ficar bem claro. Os filhos dos servidores públicos se tornarão seus alunos. Essa é a verdade. Eu coloquei servidores públicos no caso do Brasil porque é verdade. Ainda quando eu morava no Brasil, era essa galera que era dos meus alunos. Entendeu? Eu vou explicar um pouquinho mais embaixo. No texto. Porque só quem pode investir financeiramente na dança que eu chamo paga são pessoas que possuem empregos fixos e estáveis. Então, esse aqui é para aquele dançarino que começa a dar aula, para o professor que começa a... Professor de dança, para o coreógrafo, professor. É aqui. Entendeu? É isso aí que funciona. É isso aí que funciona. Quem são os seus alunos? Quem são os seus alunos? No estudo de campo, quando se faz estudo de campo, em relação às estatísticas, é isso aí. Quem vai pagar é a classe média. Eles que vão ser os alunos. Porque... Pobre, muito raramente. Eu faço a classe da parte dos pobres. Aí, quando eu comecei... Mas que pobre, miserável. Então, é... Essa é a realidade. Então, quem vai investir é quem tem um pouquinho para investir. Financeiramente. Por que eu falo isso? Porque aqui, nesse quadro específico, você... O dançarino, o professor, você já está... Você já está exercendo essa função. Então, para quem que você vai propor a sua aula? Você vai escolher o quê? Uma academia? Uma escola de dança? Desenvolver um projeto com uma... Uma associação? Com uma ONG? Então, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Se o dinheiro não vem do Estado, como patrocínio de um setor privado, vai vir diretamente das pessoas. Não tem... Não tem... Não tem blá, 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 nesse sentido. A gente vai direto na fonte. Então, tem que saber para quem. Nesse momento aqui, nessa posição, a arte, a sua disciplina artística, ela vai ter uma outra cor. Quando o dançarino, o professor, ele sabe disso aqui, muda tudo. Porque aqui está falando de plano de venda. Às vezes, isso daqui é... É até vulgar, né? Falando no Brasil ou na área artística. Mas não. Não é vulgar. É o termo certo. Aqui, você está lidando com a coisa como produto. Entendeu? Você quer ganhar dinheiro com isso. Você quer viver disso. Então, isso se transforma em produto. Se você goste ou não da palavra. Entendeu? Porque você vai ter que... Vai ter que gerar... Gerar... Recurso. Então, você vai ter que ser aceito por uma escola. Vai ter que ser aceito por um projeto. Vai ter que vir de algum lugar esse dinheiro. Entendeu? Então, você tem que se preparar. Quando a pessoa sabe como funciona, já é isso. Aí, ela vai decidir. Por exemplo, foi no meu caso. Eu decidi de não trabalhar durante muito tempo com a escola de dança. Ou com a academia. Não. Eu sempre escolhi, desde o início, ser independente. Ser o chefe de meus próprios projetos. E isso me proporcionou um... Um mundo gigantesco de possibilidades para gerar recurso. E... E... Para... E isso também significou que eu tinha que estudar pra caramba. Pra entender esse setor. Por exemplo, eu não faço parte da... A minha linha não é... Eu não faço produto a cada mês. Pra vender produto. Não vendo dança 24 horas por dia. Mas eu sei como fazer. E para os projetos mais importantes, eu uso essa técnica. E para a minha carreira de vida, porque eu comecei novo, eu estou ficando velho e vou estar dentro desse sistema até a minha morte. Então, significa o quê? Eu escolhi isso pra viver nisso e pagar minhas contas. Eu sou pai. Então, tem que pagar a conta de luz, a conta d'água, a internet, a responsabilidade com a escola. Várias coisas. E aí? Não é milagre. Então, no meu caso, eu tive uma biblioteca de técnicas de conhecimento de mercado pra saber aplicar as minhas ideias artísticas. Então, eu escolhi esse caminho. Um dos caminhos... O caminho independente é o mais pesadão. É o mais pesadão. E é o mais... É o mais glorificante também, se eu posso usar essa palavra. Porque... Se eu não fizer, ninguém faz pra mim. E se eu não fizer, eu não como. Simples assim. E olha que eu nem estou falando ainda de técnica de dança, de estilo de dança, de como a sociedade vê tal dança. Ainda não tem... Não inserir ainda hip hop. Dança no geral. Qualquer professor de dança, qualquer dança, dançarina de qualquer estilo, não importa. Se é popular, se a disciplina que você faz é popular ou não. É a mesma coisa. Não importa se você está no Brasil ou se você está aqui na França. Se você está nos Estados Unidos ou lá no Gabon, na África. Não importa. É o mesmo lugar. Porque a mesma pendência é dança. E a dança como profissão, ela já tem uma organização, já tem um reconhecimento. Mas ainda tem muito o que se fazer. Por exemplo, você não entra na escola para se formar e aprende o que eu estou te falando aqui. Encontrar esse tipo de explicação numa academia de dança, numa formação, é impossível. Eu não tive. Por isso que eu fiz. Tudo que eu estou falando é porque eu apliquei durante esses 22 anos comigo. Então, é... É simples assim. Vamos continuar. Ensinar dança para quem não tem dinheiro é possível. Mas isso significa que você tem que estar em uma condição financeira pessoal estável. Não pode confundir isso com aqueles projetos que a gente faz para os mais carentes. Você chegar com o seu boombox, no caso do break, e ir lá na favela do lixão e ir dar aula gratuitamente, não tem problema nenhum. Eu fiz. Entendeu? Eu fiz. Mas isso não dura muito tempo. Por quê? Porque você envelhece. Você envelhece. E envelhecendo, significa que você tem que arcar com suas responsabilidades sociais. Uma outra palavra que tem que se acostumar aqui comigo, eu vou falar muito sociedade. Por quê? Porque ninguém, ninguém está incluso de ser membro de uma sociedade. Então, é... Você vai crescer. Você vai crescendo. Você está ali um ano dando aula de grátis. Você está com 15 anos, está com 16, está com 16, está fazendo, está treinando, está ensinando. Que bom. E chegou na fase de 18 anos. Começar a pagar as contas. Tem o namorado, a namorada. Aí você quer ter um telefone maneiro para investir mais no que você tem que fazer. Aí você quer... Vai ter que ir nos eventos. Tem um evento lá em São Paulo. Você mora no Rio. Como é que você vai fazer para pagar? Aí os pais não têm dinheiro. Na verdade, os pais nem querem que você faça esse lance. Qual o resultado disso aí? Aí tem aquele problema lá em casa, lá, que os pais nem conseguem pagar a conta de luz no mês. A gente está falando disso aí. Como é que faz? Aí você é conhecido. Você é conhecido ali no teu bairro, ali, na tua comunidade. Entendeu? Mas você não tem carreira ainda. Não tem nome na cena. E como é que você faz para ter contato? Como é que você vai fazer isso tudo aí? É disso que a gente está falando. Você já aprendeu mesmo a dançar para caraca. Roda para caramba. Pula para caramba. Faz os movimentos mais complexos do mundo. Inventa a dança que nem existe. Aí você se tornou um artista. Aí você está ensinando isso lá para o pessoal, lá, da comunidade. Mas aí você já está com 18, 19 anos. Quer casar. Quer ter uma namorada bonita. Quer ter um namorado bonito. Quer ir... Está vendo? No entorno disso tudo tem... A gente está começando a falar dos recursos, simplesmente financeiros. E aí? De onde é que vai vir esse dinheiro para sustentar tudo isso aí? Então, não tem problema em dar aula grátis. Mas não espere o milagre. Mais tarde, eu falo ainda mais sobre esse ponto, porque eu passei... Eu me forjei nesse lugar específico. Então, aí eu tenho muita coisa para falar também. Em uma maneira de fazer. Então, o projeto... É outra coisa também, é transformar... Eu quero fazer um projeto para ajudar a minha comunidade lá da Vila Operária para desenvolver, fazer uma companhia de dança, fazer uma criação, ou ensinar as danças urbanas, enfim. Trazer cultura. Aí vai ter que aprender a fazer projeto. O projeto vai durar durante quanto tempo? Um ano. Tem que ter recurso. Vai pedir recurso para quem? Vai voltar, vai chegar uma hora que não tem como correr. Não tem como correr. É simples assim. Como correr. Qualquer pessoa no mundo. Então, quanto mais cedo você está atento nisso aqui, menos você vai apanhar. Esse foi o meu caso. Antes mesmo de saber dançar um pouquinho, eu já estava antenado nessas coisas. Isso que fez a diferença. Entendeu? Eu já estava antenado. E sofri. Comi o pão que o diabo amassou. Imagine para quem não está. Por isso, eu venho encontrando um bocado de amigo que começou a carreira, que viajou o mundo, que fez, hein? Um bocado de coisa, mas morreu na praia. Por que não teve essa sacação aqui? Bom, então, continuando o texto aqui. Para quem não tem dinheiro, é possível, mas significa que você tem que estar em uma condição financeira pessoal estável. Não tem como pedir a uma pessoa que não consegue pagar suas contas. Beleza? Não consegue nem comprar o que comer no mês. Não tem como pedir para ela pagar uma inscrição, um workshop, uma matrícula. Mesmo se ela tiver muito talento, mesmo se ela quer se formar, não tem nesse exato momento de pedir isso para ela. Vai ser impossível para ela manter essa responsabilidade. Ela não está concentrada nisso. É lógico. É realidade. Então, essa pessoa vai ter que se virar sozinha. Entendeu? Eu, por exemplo, eu estava incluído nisso aí. Não tinha nenhum recurso. Eu faço parte do pessoal que não tinha nenhum recurso. Nenhum. Beleza? Continuando. Pelo critério metafísico e filosófico, então, se acostume também com essas palavras. Para metafísico, filosófico, arte e cultura, parece um monstro de sete cabeças, mas não é. Entendeu? Tem que se acostumar. Pelo critério metafísico e filosófico, a arte e cultura são ciências. Ok? Que estão disponíveis para qualquer ser humano. Elas são acessíveis a todos. Por que metafísico? Fora da física que a gente conhece. Fora do material. É mental, é invisível, é espiritual, é intucional. Entendeu? É nesse lugar. Então, a arte está nesse lugar. A poesia está nesse lugar. Bom, o acesso é para todos, mas o ponto crucial é quando essas duas ciências entram nos jogos políticos. Ou o controle do Estado por o Ministério da Cultura ou da Educação. É aqui. Aqui, a galera viaja na maionese, ainda mais no Brasil. Acha que mesmo... Mais embaixo eu vou falar, acho que mesmo pela Constituição, pelas leis brasileiras, o Ministério da Educação, a Secretaria Especial da Cultura é responsável por todo o ensinamento do indivíduo numa sociedade. Loucura. 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 Que, pela lei, é obrigado a difundir a cultura e o acesso a todos. Isso é história da carochinha. Essa é a realidade. Entendeu? Isso não é o que é discutido lá no Jacatirão, por exemplo. Entendeu? Lá no Corte 8. Entendeu? É importante. Aqui o bicho vai pegar. Existe diferente. A arte, cultura, educação, pelo ponto de vista político, arte, cultura, educação, pelo ponto de vista dela mesma. Que são conhecimentos, são coisas dos seres humanos, coisas do espírito. Entendeu? Então, é nesse sentido. Não podemos confundir. Então, aqui, quando se fala de política, Ministério da Cultura, tem que saber trabalhar com isso. Entendeu? Eu só falo isso. Tem que saber. Terá. Entendeu? A Secretaria de Cultura Especial, o responsável, o secretário-geral não vai vir lá na tua casa porque você dança pra caraca e olhar pra falar, caraca, vamos ajudar essa pessoa. Não é eles que chegam até você. Você que vai lá e leva o seu corpo e fala, eu faço isso. Tá entendendo? Tem que saber como funcionam essas coisas. Aí, a coisa começa a ficar diferente. Entendeu? Então, tem que saber como funciona. Mas, isso aí. É aqui, ó. Não é de responsabilidade de nenhum órgão público te dizer o que você tem que aprender ou fazer. Esses órgãos existem simplesmente para organizar uma nação. Eles só devem sugerir e mostrar possibilidades. Entendeu? Outra coisa importante aqui comigo, esqueça. Esqueça. Bote de lado se você é uma pessoa que tem bandeiras. Tipo, partido político. De direita, de esquerda, de centro, de meio. Artista mesmo, ele é. Entendeu? Ele tá... Ele não tá... Ele transita nesses lugares, mas ele não é desses lugares. Isso daí é a função dos políticos. Se você é político, aí você vai pegar essa informação, mais tarde vai tratar ela no seu âmbito. Mas aqui eu tô falando de uma forma acima. Acima de ideologia. Ideologia que não tem lugar. Não é ainda o lugar. Isso é mais tarde lá nos outros ensaios. Eu falo de... Eu toco de todos esses pontos. Você tá dentro de todos esses pontos. Então, como eu falei lá no início, mesmo pela Constituição, mesmo pela lei brasileira, que diz que todos os brasileiros têm direito à cultura, à arte, à educação, que tem que ser investido em tudo isso, na prática. Isso existe um pouco, mas na prática é impossível. O Brasil tem mais de 200 e quanto? 207 milhões de habitantes. O Brasil é um continente. Então, é impossível cuidar de todo mundo. E a função da República Federativa do Brasil não é ser pai de ninguém e nem mãe de ninguém. É uma organização de nação. Os indivíduos... Nós somos organizados como sociedade e os indivíduos trabalham e são responsáveis de suas vidas. Entendeu? As leis existem, a Constituição existe, ela funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Não tem diferença. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa e você é responsável de você. Chegou a partir da idade oficial dos 18 anos no Brasil, você é responsável de você. Então, você tem que ser responsável. Você tem que saber usar. Isso são ferramentas. Leis são ferramentas. A Constituição é uma ferramenta de trabalho. Tem que aprender a usar essas coisas. Um dançarino, um b-boy que treina o flé todo dia tem que... não está... não está... não está... não está... excluso. Ok? Da sociedade brasileira. Como ele não está excluso dos assuntos políticos do país. tudo influencia a vida dele. Vai influenciar o que ele vai comer. Vai influenciar o que ele vai beber. O preço do ônibus. O preço do metrô. O preço da luz que ele utiliza para carregar o telefone, para botar os vídeos dele no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Tudo isso aí é pago e organizado pela sociedade. Então, quando você sabe como funcionam essas ferramentas, a coisa muda. Entendeu? É disso que o Géu está aqui para falar. Isso aqui, faz 22 anos que eu venho falando isso. Tanto no Brasil, quanto na Europa. Desde a época que eu morava em Duque de Caxias. E era isso que, na época, o pessoal não entendia. Agora eu acho que o Rio de Janeiro e o Brasil estão prontos. Para começar a escutar essas coisas. As pessoas vêm, principalmente na classe de dança. É um nome que é usado no Rio de Janeiro. Classe de dança. Não sei o quê. Mais embaixo eu explico isso. Classe de dança. Não sei o quê. Artista b-boy. Hauser. Pop. 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 Não sei o quê. Tudo. Hip-hop. A cultura hip-hop. Underground. New school. Tudo isso. Todo mundo acha. Esquece que isso tudo está dentro de um lugar. Que ainda é mais importante que isso tudo. Que é o lugar onde você mora. Que é o país onde você mora. Que tem leis. Entendeu? Leis. Que controlam tudo isso. Se você é underground. Rebelde. Individual. Anarquista. Não tem nenhuma diferença. Você mora num lugar. Onde tem um controle. E é onde tem um controle financeiro. Economia. Dançarina não é acostumado a tratar de se... A manter os ouvidos abertos para a palavra economia. Parece até um monstro. Isso aí é o que influencia no que você vai... O preço do telefone que você vai comprar. Entendeu? Então é tudo que você tem como material logístico. Alguém... Toma a decisão por você. Já parou para pensar nisso? Quem é esse alguém? É o Estado Federal. É o Estado Regional. Estado Municipal. São os conselhos privados. E você? E você? E você fica esperando... Que as boas novas caíram no céu. Não vai. Ainda mais se você vende de Báxula. Se você vende de Caxias. Se você vende de São João de Meriti. Se você vende de Belfor Roxo. De Xerém. Não vai. Ok? Se você não gosta de estudar. Ou se você gosta de estudar. Não tem nenhuma diferença. Você está dentro disso aí. Eu lembro que no início... Caramba... Eu... Eu não estava muito passeando. Lê, lê. Caramba. Botar de cabeça. Então... Eu engoli um pouco aqui meu... Minhas vontades. Meus desejos lá. Isso aqui. E pra... Pô, tô no mundo, pô. Tô ficando velho. Não sei o quê. Quero um bocado de coisa. Entendeu? Quero tirar onda. Eu tive a fase de querer tirar onda. Você quer tirar onda? Você quer tirar onda? Você quer tirar onda? Quer curtir uma praia? Como? Em carioca sabe o que eu tô falando. Curtir uma praia é como? Mesmo? Como é que você vai curtir o final de ano? Quem é que paga... O Netflix todo mês? Travessário e maneiro? A gente tá falando disso. Eu não tô falando de dinheiro. Eu tô falando do que você sabe. E o que você não sabe. Esquece que você é dançarina. Esquece que você tá em dança. É a mesma coisa em todos os setores de uma sociedade. Todos. É disso que eu tô falando. Esse aqui é papo pra quem quer ser chefe. Entendeu? Pra quem quer ser chefe. Toda função, todo métier, toda profissão tem uma estratégia. Você vai ser pedreiro? Você vai ser pedreiro? Você vai ser pedreiro pro gel ou você quer ser pedreiro pra você? Porque se você for pedreiro pro gel, o gel vai te pagar 50%. E se você for pedreiro pra você, você vai ter 80%. Mas não é o mesmo conhecimento. É disso que a gente tá falando. Por isso que os artistas em vários setores morrem na praia. Os artistas de carreira. Carreira significa trabalhar com a sociedade. Trabalhar com a economia. E tem os artistas, os poetas. Que não tão muito inseridos na sociedade. Que moram na... Não precisa de nada. Precisa de água. Ele tem um terreninho dele. Ele planta. O que ele vai comer. Aí é diferente. Mas se você mora no meio da cidade. É diferente. É disso que a gente tá falando. Falando dançarino de rua aí que quer sobreviver. Aquele dançarino que tá trabalhando pra ser coreógrafo. E depois quer montar uma companhia que quer viajar o mundo todo. A gente tá falando de uma pessoa que quer dar aula. E quer saber se no final do mês ela vai ter condição de comprar o carro dela. Hum? Então é isso aí. Vamos continuar. Então eu falei aqui. Não é de responsabilidade de nenhum governo público. De dizer o que você tem que aprender ou fazer. Esses órgãos existem simplesmente para organizar uma nação. Eles só devem sugerir e mostrar a possibilidade. E lá eu falo. Esqueça a constituição e as leis sobre o direito à educação e à cultura. Isso é um paradoxo. Isso é um rabo de gato. Você terá que ser responsável de você mesmo. É a primeira fase 1. No início eu lembro. Eu não fui procurar órgãos pra me ajudar. No início. Porque eu tava me formando ainda. Quando eu tive o meu primeiro contato com a Secretaria de Cultura ou com o Ministério da Cultura, tanto no Brasil como na Europa, eu já cheguei chefe. É um percurso. Eu fiz diferente. Tudo que eu tô falando aqui, eu passei, mas eu escolhi outro caminho um pouco mais doloroso. Entendeu? Eu trabalhei para ser chamado. Não é pra ir até eles. Bem egocentrante. A minha autoformação, ela foi bem egoísta e bem super-herói. Assim, quase impossível. Entendeu? Você terá que aprender a dançar com as leis mais tarde. Você terá que aprender a dançar com as leis mais tarde. É porque eu coloco o termo dançar aqui em tudo. Porque é uma valsa. Você vai ter que aprender a valsar com isso tudo. Pelo olhar, pela ótica da dança, você vai ver que tudo isso está em movimento, está tudo conectado. Eu olhei tudo isso com o olhar da dança. O outro olhar da dança. Aquele olhar da dança que te traz conhecimento. E isso tudo que eu estou falando para vocês, eu aprendi meditando com a dança. Na experiência da dança. Cruzando informações com outras disciplinas artísticas. Com outros campos de conhecimento. Mas pela dança. Você terá que aprender como funciona a sociedade. Pois você faz parte dela ou como uma pessoa civil e como um artista. Ninguém vai te ajudar a pagar suas contas. Essa é a realidade. Então, aqui eu falo. Vamos parar de inocência. Só quem vem de condições financeiras e estáveis. E que possui mais facilidade. Para investir em informações em dança. Isso é claro. A gente sabe. É um fato. Tem que colocar isso como sério. Não é porque o outro tem condições de fazer. Que eu tenho que entrar em uma vibe de inveja. Entende. Entenda isso. Não tem tempo para esse tipo de coisa. Não tem tempo. Pode perder tempo com esse tipo de pensamento. Que bom que ele tenha. Entendeu? E ser bom para aquele que se encontra nessa condição. E aqui eu falo. Utilize esse joker a seu favor. Para aquela pessoa que não possui condição financeira estável. O caminho é o mesmo. Só que com mais obstáculo. E se você... E se você... Se organizar terá resultado. E se você se organizar terá resultado. Eu sou uma prova que isso é possível. Aqui. Entenda. Ocidente. Ocidente é o quê? Ocidente... Brasileiro é ocidental. O mundo é dividido entre... Em duas partes. O Ocidente. Que é uma parte da Europa. Até todo o continente americano. E uma parte da África. E uma parte da África. E uma parte da... Toda a Ásia. Mas a maior, a menor, a oriente. Então é Oriente e Ocidente. Nós, você... Está vendo isso aí, brasileiro. Você é ocidental. Então tem uma cultura ocidental. Significa uma maneira de pensar. De agir. Que ela é ocidental. Que é diferente, por exemplo, da oriental. O mundo... O mundo não é ocidental. O mundo é um negócio grandão. Com um bocado de gente de dentro. Com várias nações. Com vários... Vários pensamentos. Várias culturas. Várias filosofias. Várias verdades. Entendeu? O mundo não é o Brasil. O mundo não é o Rio de Janeiro. Beleza? O mundo é um negócio grandão. O mundo é um negócio grandão. Onde tem vários grupos. Então. O Ocidente... A gente no Ocidente... A gente é o pessoal do dinheiro. A gente é dinheirista. É... Ah... Os americanos são capitalistas. Não. O Ocidente. Nós todos somos. Todo mundo está trabalhando para ter isso. Né? Né? Ou uns com... De uma maneira... Mais justos. Outros de uma maneira... De uma maneira menos justa. Mas está todo mundo indo... Isso aí. Porque se não tiver isso aí... Já era. Se você mora numa cidade moderna... Não sei o que... Que você gosta de... De... De conforto. Tudo isso. Todo mundo... Tem que ter isso aí. Se não tiver... Você pode ser o mais poético... Mais filosófico... Mais bonito... Mais... Feio... Mais não sei o que... Todo mundo está buscando isso aí. Porque morar numa cidade tem que ter isso aí. Ter luz. Se você não controla a luz. Se você não controla a sua luz. Se você não controla a sua água. Se você não controla a sua comida. Você tem que ter dinheiro. Então, Ocidente... Nós, ocidentais... Nós somos especialistas na... Na dinheirização. Todo o nosso funcionamento econômico... É materialista. Puro. Um exemplo é... O que que papai e mamãe faz com a gente? Você tem que ter um bom emprego... Para sobreviver. É... É isso que a gente aprende. Isso faz parte da nossa cultura. Para ser alguém na vida. E eles estão certos. Entendeu? Porque se não tiver isso aí... Alguém vai ter que te dar isso aí. Ou você vai ter que pegar isso de alguém. Então... O mais rápido que você vai entender... E pensar nesse assunto... Logo entrará na realidade. Vai entrar numa realidade minha. Eu sou pobre. Eu moro ali... Sou ali da... Da comunidade da... 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 Da vila operária. Não sei o que. E você vai me ajudar em que? Saber disso. A mirar no campo certo. Saber... Saber... Tomar boas decisões. É isso que eu quero como profissão? Durante quanto tempo eu posso fazer isso? Fazer o plano. O planejamento. Isso aqui é para quem está pensando em entrar nisso. Para quem está pensando em entrar nisso. E para quem já está dentro. Para quem já está dentro. Tem uma galera que já... Tem 10 anos, 15 anos, até 20 anos de carreira. Nunca... Ainda não viu a coisa nesse parâmetro. Sentiu o impacto. E no final... Falou... Caramba, vou mudar de profissão. Por isso o pessoal fala... Vou mudar de profissão. Porque não está dando resultado financeiro. Só por causa disso. Porque... Não é uma questão de ter reputação artística. Ser o melhor. Isso aí... Isso aí é... Isso aí se resolve rápido. Com treinamento e... Concentração. Você vai envelhecendo, você tem que ter... Não se dou... Senhor dinheiro. Principalmente... Saber... Saber se organizar em tempo de crise. Esse espetáculo da pandemia mundial aí. E aí? Como é que faz? É disso que a gente está falando. Beleza? Vamos lá. Então... É esse tipo de realidade aqui. Essa realidade aí. Então, sem dinheiro a gente não come. Você precisa ter uma mente estratégica... Com a mente artística. Vou repetir. Você precisa ter uma mente estratégica... Com a mente artística. Para começar... Para começar... Para começar... A se sentir organizado. Para se sentir bem. E sabe o que você está fazendo. Entendeu? É nisso aí que você vai falar... Você vai saber... Caramba, eu continuo no Rio de Janeiro... Ou eu tenho que sair do Rio de Janeiro? É um outro ponto importante também. Muito importante. E aí? Eu tenho que continuar... Estando em Caxias aqui, eu posso resolver isso? Questão de carreira? Ou eu tenho que estar no Rio? Ou eu tenho que estar nos dois lugares? Ou eu tenho que estar circulando? Ou eu tenho que... Eu tenho que estar fora do país? Eu tenho que estar dentro do país? Então, começar a pensar dessa maneira... Onde você vai abrir a coisa chamada seu leque. Entendeu? Você vai saber... Onde tem que ir... Será que eu não tenho que passar... É... Quanto tempo lá... No sul do Brasil? E saber... Visar... Saber escolher... A banana boa da banana podre. O pessoal não sabe fazer isso no Brasil. No Rio de Janeiro direito isso aí. Não sabe direito. Não sabe. Não sabe. Que acha que não vai dar nenhum resultado, esse tipo de coisa. Não sabe. Aí fica ali, ó... Batendo martelo no meio. Não vai, cara. Deus não vai descer. Jesus não vai vir e falar... Caraca! Até vem. Às vezes falam... Caramba, não é aí não, cara. Tá dando soco no muro aí, pô. Mas a pessoa não vê. Não ouve. Não acredita. Ser articulado. Por exemplo, aqui na França, uma coisa que faz muita parte da cultura de francês é... Tipo, tá num lugar, se não tá funcionando bem, ele começa a circular no país. Sim, ó. E é super natural. Você volta pra casa, melhora, todo mundo sai, volta e melhora a situação. Tem todo... No Brasil tem... Isso acontece, mas é com a outra classe. Entendeu? Com a outra classe. A classe que eu tô falando aqui... Eu tô falando pra todo mundo. Mas tem uma classe... Que é mais cabeça dura. Aqui eu tô falando de classes sociais mesmo. A galera pobre, a galera miserável, a galera lá da minha área. Caramba, ainda mais o pessoal de dança. Ai, meu Deus. Isso é o cara teimoso. Cabeça dura. Eu lembro que eu me irritava, cara. Com tanta teimosia, com tanta besteira. Por isso que na época que eu fundei o Projeto Urbano, eu vinha trazer isso aqui. A pessoa é um teimoso. Fica viajando. Não sabe fazer diferença de quando tem que deixar a mente artística na criatividade, no imaginário, trabalhando. E a realidade. E a realidade. É disso que a gente tá falando. Então, eu esperei 22 anos pra voltar e falar agora. Repetir as mesmas coisas. Até escrever um livreto agora pra vocês. Não dá pra fazer mais. Tive que mudar de continente. Então, é... É... Vamos lá. Espero que o pessoal da... Mais nova aí, as novas gerações, entenda isso aqui rápido. Quanto mais rápido eu entendo isso aqui, mais sucesso eles terão. Você precisa ter uma mente estratégica com uma mente artística. Se você não... Se não, você vai morrer na praia antes mesmo de saber nadar. O pessoal não sabe nadar. Tem que atravessar o oceano assim, ó. Com um braçado. Vai cair. Vai morrer afogado. Você tem que ver o seu setor profissional como um lugar onde só pode... Determinar... Onde só você pode determinar o seu valor. A gente tá falando disso. Não é pra ser qualquer egoísmo, não. Isso aqui é uma organização pessoal. Pessoal. Por quê? Porque não existe. Existe o sindicato muito bem. Eu fui, eu fui, eu tive o meu registro também, fiz. Mas não segura a onda, pô. Não segura a onda. Não tem mercado, que a gente chama... Por exemplo, tem mercado de valores. É bolso de valores de várias coisas. A dança não tá na bolsa de valores. Então, pô... Não tem... A dança não tem mercado. O que que tem? Audição pra videoclipe? Audição pra trabalhar nas televisões brasileiras? Isso daí são fragmentos. Então, tem que trabalhar com cantor. O pessoal pega isso tudo como uma questão de carreira infinita. Isso são fragmentos. Isso faz parte do seu percurso. É outra coisa que tem que falar. Até tem a ver com a intimidade do pessoal. Eu não sou coach. Eu não gosto desse termo coach. Eu sou coreógrafo, professor dançarino. Entendeu? Pessoal ganha de um pouquinho de dinheiro e já gasta tudo. Ele faz um bocado de besteira. É pessoal, mas aí... Não tem como não falar nisso. Porque você tá envolvido com a carreira. Entendeu? Faz investimento maluco. Quer comprar o negócio mais caro do mundo. Sabendo que daqui a dois meses não vai ter mais contrato. É disso que a gente tá falando. Entendeu? Isso tudo vai influenciar. Então, é... Ficar muito vigilante. Você tem que ver o seu setor profissional como um lugar onde só você pode determinar o seu valor. O que isso significa? Sistema de companhia de dança, as audições, tudo isso não é estável. A única coisa que é estável é você. Porque você é vivo. O tempo vai passar. É você que tá ali. É você que tem que ter a mão. Participar dessas coisas são consequências. É formar o currículo. Vai aumentar a rede de contatos. Vai ganhar um dinheirinho. Vai aumentar o status. Mas isso não pode ser pego como definitivo. Durante tanto tempo eu vou fazer isso aqui. Durante quanto tempo eu posso ficar aqui dentro? Eu vou ganhar o que aqui dentro? Já sei. Ah, vou gerar recurso aqui dentro? Bom, legal. Ah, não tenho nada pra fazer. Vou fazer essa audição aí. Passa. Mas quando você tá ligado nessas informações aqui... Ah, passei. Ih. Pô. Vou gerar recurso aqui dentro. Vou gerar um bocado de coisa aqui dentro. Essa é a diferença. Entendeu? Aí tem a diferença daquele que critica aquele que faz. Aquele que faz. E você não vai a nada. Você fica criticando aquele que faz alguma coisa. se ele faz bem ou ruim, se ele é ético ou não com a disciplina. Entenda. Não tem mais importância. Aqui a gente não tá falando de ético ou de moral. Das disciplinas. Se é bem feito ou mal feito. Não. A gente não tá falando disso. Tá falando o que você sabe e o que você não sabe. Como é que as coisas funcionam. Qual é a diferença entre você que não faz e eu que o faço. E como eu faço e como você faz. A ética e a moral é pessoal. Quanto mais conhecimento eu tenho nesse setor, quanto mais caráter, mais eu me conheço como caráter, mais eu vou aplicar as coisas. Mas eu vou aplicar coisas ou com mais poesia ou com mais técnica. Mais técnica significa eu só quero vender produto. Nada é errado. E nada tá certo. Tudo depende de cada um. Mas tem uma linha de conduíta. Uma linha de condução. Tem uma linha de raciocínio. É aqui, é por esse lugar aqui, onde se faz empresário, por exemplo. Mas o pessoal não quer. O pessoal não quer gastar dinheiro com um livrinho que vai trazer uma informação. O pessoal não quer. Não quer. Não tem costume. Não sei o que. Acha que vai dar em nada. E toma. E toma. E toma. E espera. Alguma coisa cair do céu. Não vai. Só cai coisa do céu pra aquele que tá em movimento. Tem que tá em movimento. Tem que tá fazendo. Tem que tá buscando. A não ser o que eu vou fazer. Há muitos anos, durante muito tempo, eu não sabia o que ia fazer. Mas sabe o que eu tava fazendo? Eu tava treinando. Eu não tava fazendo. Eu tava na ação. E a coisa fluia. Porque eu tava buscando, mas eu não sabia como. Aí, treinando, eu tive a oportunidade de descobrir as boas questões. Por que que eu não conseguia? Tudo isso significa organização. É sorte daquele que tem pessoas pessoas ao redor que conhecem essa palavra. Depois que eu fui encontrar encontrei pessoas que falaram plano plano de aula, por exemplo. não tem pra professor de dança que fala do ah, tem que fazer um plano de aula, ali notar como é que vai acontecer a aula. Isso aí. Imagina esse plano de aula. Plano de carreira. Plano da sua vida artística. Você tem que ter um plano indiferente de pra quem você trabalha. Essa é a jogada. Eu tenho condições de produzir coisa. Sei dançar. Sei dançar. Quero aprender a ensinar. Vou gerar 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 recurso com isso. Entendeu? É disso aí que a gente tá falando. Né? 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 Coisas que eu falo muito. Normalmente, né? Eu não gosto nem muito de tocar nesses pontos, mas eu só toco nesse ponto com os meus alunos avançados. Quando eu sei que eles vão fazer carreira. Entendeu? Quando eu sei que eles vão fazer carreira, aí as formações são minuciosas. Porque isso tudo tem que ser prático. Tem exercício, tem treinamento pra isso. Né? Então, vamos lá. Aqui eu falei. Você precisa de uma mente estratégica pra determinar seu valor. Mente estratégica com a mente artística. Então, é só em aula avançada que eu defino tudo isso aqui. Tudo que eu tô falando desde o início tem muito mais definições. Muito mais claro. Tudo é muito mais claro. Então, pra determinar o seu valor. por exemplo, calculando as horas de treinos, aulas, investimento tecnológico que eu vou comprar um telefone, comprar um computador, internet, livros, mas a formação do currículo, isso te dará uma base de preço estandar. calculando isso tudo. Isso é pessoal. Existe a tabela de aula dos professores? Eu nunca entrei em tabela, por exemplo. A hora a aula as minhas a minha hora a aula não é da tabela. porque eu não tô acima da tabela. Tô fora da tabela. Ora a aula, workshop, é um preço quando você é dançarino pra tal show, um preço quando você é professor e um preço quando você é coreógrafo. E tem outro preço quando você é isso tudo e você é idealizado de projeto. disso que a gente tá falando. Tenha sempre margens para proposições. Nunca fique abaixo do valor estandarte. Isso não seria honesto com você mesmo. Então, desde que você determina um preço pra você, o meu preço é 10 reais. Começou a trabalhar com 8 já não é bom. Por quê? Porque você não tá se disciplinando, você não tá se valorizando mesmo. Quando você determinar um preço, o mundo pode estar explodindo. Mantenha. Não baixa. Você não pode perder. Não pode. Ah, mas é eu que faço o preço. Não pode, porque isso é uma questão de disciplina. Isso tá te treinando pra mais tarde. Tá treinando sua disciplina, sua autodeterminação. Isso tem relação com você. Isso vai te ajudar a ficar mais forte pra depois mais tarde. Fala, não, o preço é isso aqui. Aí eu digo, como é que sim? Eu não fico discutindo preço. Quando a pessoa me liga, ela sabe o que ela quer. Eu só mando o boleto. Meu Deus. como isso foi possível? Meu, isso tem a ver com treinamento, caráter, disciplina, saber o que tá fazendo. Viu? Eu lembro que eu acabei de lembrar agora, eu falava nisso lá nos treinos na Vila São Luís, na Praça da Vila São Luís. se o Pizza ver esse vídeo aí, vai lembrar dessas coisas aqui. Não existe um mercado financeiro sólido para a dança. Ponto. Realidade. A dança, por exemplo, não tem a empresa da dança, que nem a empresa da Apple, que faz os produtos Apple, iPhone, Mac, que tem um mercado. Mas a dança funciona com o que? Prestação de serviço no sentido das companhias, das companhias de danças que tem reputação. O coreógrafo que tem muita reputação e que que entendeu? Ou o tal dançarino é um exemplo. Vou pegar até o Michael Jackson. O Michael Jackson está achando que foi como? Que ele chegou a... O Michael Jackson treinava quase vinte e quatro horas por dia em dança. Sem contar o que ele fazia em música e as criações, as inovações que ele fez para o mundo do cinema. então como que se faz? O organização. E ele foi forçado desde pequeno a saber treinar, a saber... então é... é... Fred Astaire. A gente coloca aí o vídeo, coloca o nome no vídeo na internet, a gente vai ver o pessoal lançando pra caraca vídeo, até filme. Como é que vai lá? Como é que faz isso tudo? Hã? Quem que paga pra isso tudo? Quem que produz isso tudo? Você já parou pra questionar? Começar a fazer as boas questões? A disciplina que você faz, ela é organizada na sua cidade? Na sua região? No seu país? Tem um reconhecimento? Político? E no mundo? Discute. Você já foi ver algum documento falando essas coisas? Trazendo é mais respaldo? Trazendo mais esperança? Nesse sentido aí, pra ter esperança. E aí? Isso tem reconhecimento? Todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que tem mais longe. E aí, ser artista quando você está na televisão? Esse tipo de reconhecimento? Não é que seja ruim, mas se você conseguir passar 80 anos da sua vida dançando na televisão, excelente. Você é salariado com... Uau! Bom, resolveu uma parte do problema. Excelente pra quem consegue. desejo. Meu desejo é que todos que estejam em dança não tenham problema consigo mais que sobreviver. Pra começar a falar de arte. Depois começar a falar de arte. Porque tem que resolver isso primeiro. É disso que a gente está falando. Aprender a treinar pra ver essas coisas. não existe um mercado financeiro sólido para a dança. Você terá sempre que cuidar do seu mercado financeiro. Nível 1. Você tem que aprender a fazer isso aqui, a olhar isso aqui, porque você está na dança. Não é outro... Não é... por exemplo, o mecânico. O mecânico trabalhando pra uma empresa. Uma empresa importante, por exemplo, a Mitsubishi. Que são empresas que duram anos. Né? Você pode trabalhar uma vida toda. De certa forma, as grandes empresas são estáveis. então você tem que ter isso aqui, saber fazer isso antes. Seu próprio mercado financeiro, porque a gente está em dança. Dançarina é autônomo, por isso que você é dançarina. Você dança sozinho, você é responsável dessa dança. Você sozinho é responsável. Você sozinho consegue captar 300 pessoas, 400 pessoas, 1.000 pessoas. Não é dançarina. É isso importante. Então você tem que saber isso aqui. um dançarino, um coreógrafo e um professor tem que saber isso aí. Tem, porque senão ele vai ser à mercê de outro. Ele vai ser à mercê do agente. O agente é aquele que nunca dançou, mas é aquele que trata com business. E ele vai ganhar muito dinheiro nas suas costas. Ok? ainda mais se você não tem recurso. Aí você tem que saber mesmo. Se você não tem e você não sabe fazer isso, você tem dinheiro, aí você paga. Tem coisa que eu não consigo fazer, eu vou lá e chamo o produtor. é o que eu falo, mesmo se você for salariado por alguém em dança, tem que saber. Tem que saber, porque isso não vai durar muito tempo, você tem que saber, porque ele está falando da sua vida. Isso aqui eu estou falando para para você em uma questão de 80 anos de vida. Estou falando para artista, estou falando para quem é dançarino mesmo, para quem é professor mesmo, para quem é coreógrafo mesmo. Para quem vai morrer fazendo isso. Entendeu? Para você poder sobreviver e mais tarde ter conforto, você precisa se posicionar corretamente desde o início. Ter um bom currículo nas áreas artísticas não é sinônimo de ter recurso financeiro. Isso não, isso tem que ser somado à estratégia de seu mercado pessoal o seu marketing para reforçar seu status e poder gerar dinheirinho. Ok?